Este fim de semana foi marcado por policiais civis que reagiram a vários assaltos em São Paulo que terminaram com dois criminosos mortos, um outro preso e um agente que foi baleado. Um dos casos foi gravado pelas câmeras de segurança e as imagens mostram como dois policiais civis evitaram o roubo de um carro na capital paulista. Os ladrões estavam armados, acompanhem. O criminoso armado ameaça dois policiais civis na frente de um mercado. Os agentes ordenam que o assaltante jogue a arma no chão e se entregue. Mas ele ameaça atirar nos policiais que revidam. Um dos disparos atinge o ladrão na barriga. Ele corre para dentro do mercado. Os agentes vão atrás e conseguem imobilizá-lo. O assaltante foi socorrido, mas morreu no hospital. O comparsa conseguiu fugir. Segundo a polícia, eles tinham acabado de tentar roubar o carro na rua do mercado. Na zona sul da capital paulista, um delegado foi surpreendido em um posto de combustíveis por três assaltantes. A vítima reagiu e trocou tiros com os suspeitos. Um criminoso foi baleado, mas conseguiu fugir em uma moto com o segundo assaltante. O terceiro ladrão foi preso pelo policial civil. No carro do delegado ficaram as barcas dos tiros. Ele não ficou ferido. Também na zona sul, no veículo de outro policial civil, ficaram as marcas dos tiros disparados na direção de um assaltante. O ladrão, que se passava por entregador de comida, morreu no local. O caso está sendo acompanhado pela corrigidoria da polícia civil. A réplica de arma usada pelo ladrão, além da arma da vítima e três estojos com munição, foram apreendidos. Hoje em dia, o policial tem quase uma obrigatoriedade de reagir. O mundo criminal tem como status executar um policial. Se esse policial, sendo vítima de roubo, é detectado como policial, a probabilidade de ele ser executado é imensa. Já em São Bernardo do Campo, na região metropolitana, assaltantes balearam um policial civil que teria reagido a um assalto. Os ladrões queriam o carro dele? O crime aconteceu neste estacionamento, que também funciona como lava-jato. Os tiros acertaram o peito e as costas do escrivão, que foi levado para este hospital. Ele permanece internado. Os ladrões fugiram sem levar nada e incendiaram o carro que usavam a oito quilômetros do estacionamento. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos.